Aí, pega a visão, pega a visão, pega a visão, caralho Tá ligado Yuri Martins, tá ligado Yuri Martins Tá triga na manteiga, triga na manteiga, triga na manteiga Esse aí tá enjoado de tanto comi, de tanto comi, de tanto comi, de tanto comi, você tá Tiga na manteiga, tá, tiga na manteiga, triga na manteiga, tá, tiga na manteiga Esse aí tá enjoado de tanto comer bucita Esse aí tá enjoado de tanto comer bucita Tá ligado na minha fama, mania fazendo desfeita Tá fazendo fila de piranha na minha treta E eu, e eu, e eu tô enjoado de tanto comer bucita Eu tô enjoado de tanto comer bucita Tá ligado, magrim? Tá tiga na manteiga, tiga na manteiga Tá tiga na manteiga Paralhe, magrim? Barulho doidão Deve ser o Rick CDA na divulgação, né? Ó Aí, pega a visão Pega a visão Pega a visão, caralho Tá ligado, Yuri Martins Tá ligado, Yuri Martins Tá tiga na manteiga, tiga na manteiga, tiga na manteiga Esse aí tá enjoado de tanto comer bucita Tiga na manteiga, tiga na manteiga, tiga na manteiga Esse aí tá enjoado de tanto comer bucita DJ Yuri Martins Tá tiga na manteiga, tiga na manteiga, tiga na manteiga, tiga na manteiga Esse aí tá enjoado de tanto comer bucita Esse aí tá enjoado de tanto comer bucita Tá ligado na minha fama, mania fazendo desfeita Tá fazendo fila de piranha na minha treta E eu, e eu, e eu tô enjoado de tanto comer bucita Eu tô enjoado de tanto comer bucita Tá ligado, Magrinho? Tá tiga na manteiga, tiga na manteiga, tiga na manteiga Tiga na manteiga, tiga na manteiga, tiga na manteiga Tiga na manteiga, tiga na manteiga, tiga na manteiga, tiga na manteiga Tiga na manteiga, tiga na manteiga, tiga na manteiga, tiga na manteiga Tiga na manteiga, tiga na manteiga, tiga na manteiga, tiga na manteiga Tiga na manteiga, tiga na manteiga, tiga na manteiga, tiga na manteiga Ah